Fala galera, começando mais um vídeo A gente está aqui saindo de Lagoa da Prata Destino Arcos O ônibus está descendo aí Vamos pessoa Vamos embarcar a galera aqui Tente prosseguir com a viagem Então vamos aqui Esse é o Trimus 4 do Norte Marroquinhos Descuração da Itapé-Mirim Vamos só ir naquim Vamos no mapa de Minas Gerais Não sei, isso Não sei se isso é bem-vindo Absolutamente Absolutamente Vamos ver aqui na casa Vamos seguir até arcos Esse aí da Itapemirim de volta Não vai voltar mais a Itapemirim Essa esperança é a última que morre A gente sabe que não tem como mais Nada impossível Vamos seguir Direto para arcos Esse tribão Já pensou? Os monoblocos voltando Você está louco Pelo menos dois de cada Dois tribos Dois monoblocos Dois tribos Uma dupla de cada um Voltando Rapaz ia fazer sucesso Uma arma aí Que está A frente do projeto Trazendo esse projeto Para o ETS Agradecer a galera Que está ajudando ele O Edson V12 O Edson V12 A modelação aí Júlio César Também na Fazendo a motorização Entre outros Dois Aí né Então Agradecer a galera aí Pra ver Essas belezuras aí Pra gente Esse ônibus Esse ônibus é do OMSI né Então Converteram pro ETS aí Muito show Muito show mesmo Agradecer aí a galera Mais grátis né Se trouxesse pago Era top demais Mas não Fechando esse ônibus Nessa qualidade Nessa Perfeição aí Grátis Bacana Demais Então Agradecer né galera Trazer essa explosão aí Pra gente O Tribus 3 Esse Monoblox Ele tá bem Pô Demais Isso que futuramente Ainda vai vir O Tribus 2 né Ainda vai vir Outros carros aí Que o Norman Quer lançar aí Então Show de bola Show de bola E eu Como sou fã Da menina Então Poderia de Vestigiar esse trabalho aí Então No top aí A galera aí Do Edson V2 E do Norma né Tem mais gente aí Envolvido no projeto Que a Só tem a agradecer O Júlio aí O Júlio aí Também né O Júlio César aí Da SKM3D aí Esse mod aí Do Júlio também Show de bola O Júlio também Colaborando aí Com esse projeto Grátis aí Tem só que agradecer a ele E a equipe do Norma aí E a equipe do Norma aí Fazendo essas Diversuras aí Pra gente aí E ativando aquele Modo Antigo né Como é que eu vou dizer Modo retrô né Da nossa vida aí Ativando Modo retrô Eu não cheguei a andar No Tribus 4 Mas andei no Monoblock 400 No Tribus 3 No Tribus 2 No Tribus 2 Eu falei em outros vídeos aí Foi minha primeira viagem Aqui pro Rio né Eu vim no Tribus 3 2 Tribus 2 Já tava no No final do Tribus 2 Já né Estava recolhendo os ônibus Porque eles já estavam Bem sucateados O próprio que eu vim Quebrou várias vezes na estrada A estrada não chegou a quebrar Mas rachou o chassi né Aí Uma das paradas que a gente fez Foram soldar o chassi e tal É uma trabalheira danada aí Mas a gente atrasou muita viagem né Eu acho que quebrou umas duas vezes o chassi Mas também naquela época A galera trazia muito peso né Hoje em dia tá Agora a galera controla mais esses negócio de peso Que antes a galera trazia de sacos e mais sacos de feijão Tudo Fazia aquela Aquela festa Trazia feijão pra Tempos e tempos aqui né Na família toda Então era Muito peso né Pra um ônibus Aquilo era Aquele peso todo Era pra vir Trazê-lo no caminhão Não Vamo no ônibus A parada de 6 horas Vamo espirar Vamo espirar Vamo 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 Serviço bom bom aí Da Itapé menino A motorização aí não podia ficar menos top né, ficou top demais aí, 83 de julho né, ficou massa demais aí A galera aí vai apreciar aí o trabalho que eu vi também né, a galera que me encontra E os itinerários tá meio aleatório né, eu botei uma pessoa em Rio de Janeiro, é porque não tem alguns itinerários que... Ficou turismo reservado alguma coisa, né, que o menino bote aí depois, com o metrilo elite né, pra evitar ali Então eu vou botar as linhas certas Tem que dar uma olhada nisso aqui né, é melhor proibido de ultrapassar e aí você pode ultrapassar, não é permitido aí, ele... Você não pode ultrapassar aí, mas não... Que isso aí é a equipa aí do... Mapa Luna Gerais Algum lugar, algum lugar que dá pra ultrapassar não pode, já não pode ultrapassar Se você vai, mesmo tipo, não vai me dar uma olhada. Não sei se não tem balança, chato insisto Não sei se não tem balança para onde não tá lá saio Se você não passa, fica no final da viagem, fica ativado o sangue do aviso que a gente não passou na balança. 3 toneladas, vamos esquivar. Vamos até a Lagoa da Prata, até Arcos. Esse cavalo é um perigo. Correr no meio da picha não tem como frear um veículo desse tamanho. Obrigado. Tchau. Vamos até Arcos. Os ônibus seguem no sentido Rio de Janeiro. Os ônibus seguem no meio da picha. Esse cara aqui tá prechado mesmo. Os ônibus seguem no meio da picha. O ônibus na picha. O ônibus seguem no meio da picha. Mas o ônibus seguem no meio da picha. Não tem um ciclo no meio da picha. O ônibus seguem no meio da picha. Vamos ver lá antes do mês, tá? Agora essa cor aqui, essa cor aqui ficou desproporcional, assim. Tá, tampou. Começando a chover. Começando a chover aqui. Começando a chover aqui. Estamos chegando aqui próximo de Arcos. Acho que o trânsito tá mais carregado, né? Atende que o trânsito tá mais carregado, né? Vamos lá. Não há muito любовço. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos no trevo aqui, vamos sentindo o ar com os Blitz da Federal no outro lado, passar o rádio logo ai, a galera ai do turismo. Descer aqui para a rodoviária de Arcos, o lugar que precisa da uma geral que ta meio pesada, você faz fim você sentando aquela garra ai. Chegando aqui na rodoviária de Arcos, muita chuva chegando debaixo de chuva, vai dar trabalho para descarregar o pessoal ai, esse bagaio ai vai mudar tudo ai. É isso ai galera, esse foi o video de hoje, nossa viagem fina daqui. o busão vai seguir viagem ai passei na balança ainda ficou esse aviso coisa chata é isso ai descarregar a galera aqui em arcos e o busão segue viagem ainda mas ai no próximo vídeo eu perco cerca de 43km tempo necessário 45 minutos consumo de combustível 15.1 de litros então é isso ai galera vamos ficando por aqui esse foi o vídeo de hoje deixa o like ai se inscreva no canal e até o próximo vídeo vai é nóis